Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto da Universidade Federal de Santa Maria. Dentro das aulas de Fisiologia Animal Comparada, vamos comentar hoje sobre mudança de cor. O objetivo dessa aula é apresentar para vocês como os animais possuem as cores, quais são os mecanismos e qual é a função da cor ou da mudança de cor e como eles controlam isso. Então vamos dar sequência aqui, então, quando fala de cor, fala de pigmentação, então a cor é proporcionada por pigmentos. Esses pigmentos, então, são moléculas que absorvem a luz e transmitem o cronpimento de onda complementar ou absorvido. Quem é que produz os pigmentos? São células chamadas de cromatóforas. E aqui aparece na figura, aqui, os diferentes cromatóforas, nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Quais as funções da cor e da mudança de cor? Então, uma das funções tem a ver com mimetismo e dentro do mimetismo pode ter a camuflagem, algumas referências separam camuflagem e outro tipo de mimetismo que eu vou comentar daqui a pouco. Então, aqui ó, o mimetismo tem a ver o que? Que deixar o animal parecido com o meio ambiente, de modo que ele se confunda com o meio ambiente. Então, aqui aparece o camarão, eu vejo que ele está muito parecido com essa planta aquática. Aqui temos algo como um camaleão, parece uma folha seca. Outra função dentro do mimetismo é ficar parecido com uma espécie tóxica, venenosa ou predadora. Então, veja aqui, essas borboletas aqui estão juntas, certo? E parecem dois olhos de uma coruja ou algum pássaro, alguma coisa assim. E aqui ao lado, temos na figura aqui, na A e na B, é um peixe, chamado os caros e lindem, de coral, em que aqui aparecem dois deles, eles adotam essa coloração para ficar parecendo com esse outro aqui, ó. Que é um peixe, digamos, que quando algum predador tenta comer, ele é venenoso, tem gosto ruim, não. E aqui está mostrando também, ó, aqui eles estão menores, não. Aqui, o peixe, esse que faz o mimetismo já está maior do que o outro, ó. Mas mesmo assim, ele mantém o mesmo padrão de coloração, para se confundir com o que é mais, tem a característica mais tóxica. Além disso, também a cor pode indicar qual é o parceiro mais saudável ou que está na época da reprodução. Tem muitas espécies de animais que mudam, principalmente os machos, eles mudam a cor na época da reprodução, para atrair a fêmea, ou para se destacar mais, né. E também serve como comunicação intra ou interespecífico. O intra, por exemplo, essa parte de comunicação sexual, o interespecífico é indicar toda aquela questão, se é venenoso, não é venenoso, é uma espécie que não deve ser ingerida ou não, né. E quais são os tipos de pigmentos que vão dar cor aos animais? Então, um deles são os carotenoides, que eles variam do amarelo ou vermelho, né, são colorações chamativas e vibrantes, e são adquiridos através da alimentação, ou seja, eles não produzem os carotenoides. Peridinas, variam do amarelo ou vermelho, purinas, geralmente tem arranjos cristalinos que refletem a luz. Então, confere aos animais uma coloração iridescente, brilhante, azul ou prateada. E vamos ver depois como é que elas funcionam. Porfirinas, vermelho, verde e azul, melaninas e homocromos, marrom ou preto. Tipos de cromatóforos, então aqui nós temos de acordo com a cor que eles dão proporcional ao animal. Então, preto e melanóforos, preto e marrom, tem grano de melanina. Os eritróforos, eritro vermelho, então grano de pteridina e carotenoides. Xantóforos amarelos, também a mesma coisa. Vejo que todos esses aqui absorvem a luz. Já os leucóforos e iridóforos refletem a luz. Então, no caso, branco, grano de purina e cores metálicas, purinas em cristais refletores. Então, aqui na próxima figura, nós temos aqui, então aparecem os iridóforos, dão essa cor aqui, brilhante. O melanóforos, uma cor mais escura. E o xantóforos, essa coloração amarelada que aparece ali. Aqui do Daniel Herr, aqui do outro animal, outro peixe. Os iridóforos aqui. Aqui são eritróforos, tá? Tem uma cor mais avermelhada. E aqui, logo aqui, tem o xantóforo. Tá meio pequena a imagem, talvez dê pra ver melhor depois. Muito bem. Aqui aparece, então, na verdade, como é que tá na pele do animal. No caso de um peixe, por exemplo. Como é que se comporta, então. Depende do seguinte. Aqui nós temos os pigmentos agrupados. Aqui, uma cor marrom e aqui uma cor vermelha estão agrupados. E esse aqui, que tem um pigmento amarelado, tá expandido. Então, o que acontece? Nesses aqui, a luz passa, reflete aqui num iridóforo ou num leucóforo. Certo? Então, se refletir no leucóforo aqui, conforme a inclinação das placas que formam esse iridóforo, dá uma determinada cor. Então, aqui tá dando uma cor azul. Aqui, vejam, tá passando uma luz, a luz branca, tá passando. Então, vai passar aqui uma cor amarelada. E se reflete nesse iridóforo aqui, que tá com uma inclinação diferente. E vai dar essa cor, tem uma tendência assim, meio laranja, avermelhada. E direto nos iridóforos aqui aparece branco. Perdão, no leucóforo. Agora, vejam aqui, ó. Temos aqui um cromatóforo expandido aqui, né? Acontece que a luz que reflete aqui no iridóforo é travada aqui, por esse cromatóforo aqui. Então, vai ter essa cor escura. Aqui, a mesma coisa no vermelho. O pato vermelho vai repetir vermelho. E aqui, o amarelo. Vejo que aqui, a inclinação é diferente daqui. Então, vai dar uma cor esverdeada, em vez dessa cor alaranjada. Certo? Então, vários fatores que podem mudar a cor do animal. Então, vamos ver se é isso tudo isso com mais detalhes também. Então, aqui a gente pode ver, no caso, de uma cor azul. Então, ela pode ser obtida com os iridóforos. Então, aqui, ó. A camada dos iridóforos. Então, com essa inclinação. Aqui tem uma camada de melanóforos. A cor escura. Então, a luz, quando ela incide aqui, vai ter o quê? Porque refletem a luz com comprimento de onda curta. Que é essa aqui, é refletida. Que são de comprimento médio e longo. Eles são absorvidos pela melanina que está aqui no melanóforo. Tá? Então, daí dá essa cor azulada. Aqui, temos uma inclinação diferente. Vejam a camada dos iridóforos. E aqui, temos a expansão de um pigmento amarelado. Então, temos um xantóforo. Tá? Então, o que acontece? Comprimento de onda longa é absorvido aqui. Certo? O comprimento curto é refletido. Quer dizer, perdão. O xantóforo absorve o comprimento curto. E o comprimento médio aqui é refletido. Para dar a cor verde ou verde amarelado. Então, passa aqui o amarelo e reflete aqui. Foi o que nós vimos naquela imagem anterior aqui, ó. Isso aqui, ó. Certo? É o que está mostrando aqui. Essa parte aqui. E aqui, um outro tipo é no caso da cor branca, ó. Temos essa disposição aqui dos iridóforos. Todos os comprimentos de onda são refletidos. Aí, dá, então, a cor branca. Certo? Então, vejam que um tipo apenas de célula, sozinho ou em combinação com outras, pode variar bastante a cor do animal. Dependendo de como está disposto essa camada dos iridóforos. Quais tipos de mudança de cor? Tem dois tipos. Tipo morfológico e fisiológico. Na mudança de cor morfológica, temos o quê? Há uma mudança na quantidade de pigmentos dentro das salas pigmentares ou o número de cromatóforos. Então, temos produção ou redução desse pigmento de cromatóforos. Ocorre em todos os animais. É uma mudança mais lenta. Demora de dias, de semanas. Mas também dura mais tempo. Então, aqui está mostrando uma rã. Certo? Vejam aqui uma rã mais clara. Vejam a quantidade aqui de cromatóforos. E uma rã mais escura. Vejam como tem uma diferença grande aqui. Certo? Aqui não está se referindo à expansão ou não do cromatóforo. Aqui outro exemplo. Uma raposa. Aqui na época verão, primavera. E aqui no inverno, cor totalmente diferente. Na mudança de cor fisiológica, então, baseia-se na migração de grano dentro do cromatóforo. Então, ocorrem cefalópodes, crustáceos, peixes, anfíbios e répteis. Claro que depende. Cada um tem condições de fazer mais ou menos mudança de cor. E ela é rápida. Ocorre em segundos ou minutos. Então, como é que ocorre nos cromatóforos? Perdão, nos cefalópodes. Então, aqui nos cefalópodes, nessa lula aqui, que é Doriteus tispeale, ela tem 18 a 30 músculos radiais. Então, aqui nós temos o cromatóforo. E aqui temos os músculos radiais. Estão aqui. Filhas musculares radiais. Que quando contraem, elas deixam a célula como um disco chato, colorido. Aqui os músculos estão relaxados e os pigmentos estão agrupados. Quando essa musculatura contrai, veja que aqui tem uma série de pregas. Essa célula espicha e fica, então, espalhado. Os pigmentos de espada. E aqui do lado, temos uma imagem, né? Real aqui. Vejam aqui um cromatóforo. E aqui, os músculos radiais aqui, saindo de cromatóforo. Aqui está agrupado. Certo? Aqui mostra fotos, né? De iridescência produzindo os cromatóforos de uma lula viva. Então, aqui em branco, as setas brancas, vamos ver que indicam cromatóforos amarelados. E aqui, em verde, são os iridóforos. Veja que tem uma parte mais brilhante. E aqui tem uma parte mais amarelada. Aqui mais brilhante. Na B, está mostrando aqui. Na B e na C, estão mostrando cromatóforos amarelados. Seriam chantóforos. Certo? E aí, vejam o seguinte, ó. Aqui, o tamanho do cromatóforo aqui e aqui é o mesmo. Certo? E é o mesmo cromatóforo. Qual é a diferença entre os dois? É a incidência da luz. Certo? Deixa eu tirar essa minha imagem aqui. Aqui dá para ver melhor. Então, vejam aqui a incidência da luz. Certo? Aparece melhor aqui, ó. Tá? Diferente daqui. Aqui, mostrando que dentro de um cromatóforo, a luz pode não ser uniforme. Certo? Ela pode variar um pouquinho. Aqui, temos mostrando... A parte de iridescência, né? De um iridóforo que aparece aqui. Aqui. Tá por baixo. E o cromatóforo aqui, que tá por cima. E aqui, mostrando um iridóforo, perdão, que é um cromatóforo amarelado. Mostrando, então, essa iridescência aqui, que aparece dependendo da incidência da luz. Certo? Seguindo. Aqui... Deixa eu voltar um pouco a câmera aqui. Pedacinho da câmera. Bom. Então, aqui, ó. Mesma coisa, ó. Temos dois... Cromatóforos. E aqui, são os mesmos, com um ângulo diferente de incidência da luz. E aqui, tá mostrando, também, dois, né? Que um tá expandido e o outro tá contraído. Os pigmentos contraídos. Então, vejam aqui, ó. Certo? Agora, aqui, com uma mudança de incidência da luz, esse que tá com os pigmentos expandidos, você nota uma diferença na iridescência. Aqui, não, porque os pigmentos estão contraídos. Então, não se vê mudança nenhuma. Tá? Os pigmentos tem que tá expandidos pra ter essa mudança na iridescência. Então, aquilo ali, que nós mostramos até agora, era em lulas, tá? Cefalópedes. Aqui, seria em peixes, por exemplo, tá? O que que nós observamos aqui nos peixes. Deixa eu ajeitar um pouco melhor isso aqui. Fui mexer pra mudar a parte da imagem. Daí, já mexi aqui. Aqui, que nós estamos fazendo outros animais, né? Por exemplo, peixes. Nós temos o que aqui? Quando está havendo agregação dos pigmentos, certo? Então, aqui estão espalhados e aqui eles estão, se juntam numa bolinha. Fica assim, ó. Aqui estão espalhados, perdão. E aqui, quando estão se dispersando. Lindo. Aqui dá pra ver melhor, então, ó. Pra cá, nós temos a agregação pigmentar. Vejo que vai acumulando esse pigmento aqui numa bolinha. E na dispersão, vai se espalhando por todo o cromatóforo. Já que na letra B, dá pra ver, ó. Que seria a estrutura do cromatóforo aqui, toda ramificada, ó. Aqui o pigmento está espalhado e aqui o pigmento está agrupado, certo? Então, aqui dá uma, digamos, se é um pigmento escuro, escureça o animal. E aqui, ele fica mais claro. E aqui, como é que é o mecanismo de movimentação de grânio de pigmento cromatóforo? Não é do cefalóptero, é dos outros. Peixes, por exemplo, né? Ou répteis, ou anfíbios, que tem uma mudança um pouco mais rápida. Então, nós temos aqui, ó. Temos essas proteínas, que são as quinesinas. Aqui, elas promovem a dispersão do pigmento. Então, carregam o pigmento para espalhá-lo. E as outras proteínas aqui, as dineínas, elas levam o pigmento para a agregação, para juntar os pigmentos. Então, são duas proteínas aqui que fazem esse tipo de movimento. O controle da mudança de cor, como é que é feita? Temos a resposta primária, que os cromatófonos respondem diretamente à luz incidente, como, por exemplo, aqui no bronzeamento. Um outro exemplo é a resposta do comprimento de onda versus migração de pigmentos em peixes. Então, aqui nós temos várias espécies de peixes. Como é que o melanóforo, por exemplo, responde a determinados comprimentos de onda de luz, e dependendo da espécie aqui, ó. Então, para esse aqui temos agregação, para essas outras tem dispersão. Aqui no chantóforos, esse comprimento de onda tem agregação. Aqui, os eritróforos na tilápia do nilo, ó, dependendo do comprimento de onda, vão agregar ou dispersar. Então, depende da espécie, depende do comprimento de onda da luz que está incidindo, para saber, e qual o tipo de célula também, para saber o que vai acontecer. Uma resposta secundária é a reação dos cromatófonos, estímulos ambientais, é mediado por sistema nervoso ou endócrino. Então, os cefalópodos têm um controle simultâneo de milhões de músculos para organizar os padrões de camuflagem. Então, imagina, nós temos aquela musculatura radial de cada cromatófoda, tem que controlar tudo aquilo, toda aquela musculatura ali. Então, existem módulos ou unidades motoras variando de menos de 10 cromatófodos, da mesma cor a centenas. Ou seja, um neurônio pode fazer, controlar 10 cromatófodos por vez, certo? O neurônio ativado vai dispersar ou vai contrair a musculatura, por exemplo, de 10 cromatófodos, ou pode ser um outro neurônio que vai promover a contração da musculatura de centenas de cromatófodos de uma vez. Obviamente que quanto menos cromatófodos são controlados por um neurônio, temos um maior controle. Quando um número menor indica que pode fazer maior variação de coloração. Uma ação direta da luz, a luz na pele, ativa fotocreceptores, há uma fototransição e expansão de cromatófodos. No caso dos vertebrados, existem três hormônios que participam nessa parte de controle. Então, o hormônio estimulador dos melanófodos, M-A-C-H, a obrigação em inglês, produzido na hipótese, promove a dispersão dos grânios. O hormônio concentrador de melanina, M-C-H, produzido no hipotálamo, se for falar de peixes, é chamado hormônio semelhante ao hormônio concentrador de melanina. A M-C-H-L é diferente, é um pouquinho diferente, mas a função é a mesma. Ela promove a concentração dos grânios. E a melatonina, produzida na glândula pineal, promove a concentração dos grânios. Então, esse aqui, em princípio, deixa o animal mais escuro, e esses dois, o animal mais claro. Nos crutáceos, o órgão X e glândula do seio, então, o órgão X produz, a glândula do seio armazena, o que? O hormônio concentrador de pigmentos vermelhos. Promove a concentração dos grânios. Aqui é a abreviação em inglês, o EC-Pigment Concentration Hormone. E o hormônio expersor dos pigmentos, que promove a expressão dos grânios. Nos insetos, no corpo cardíaco, são produzidos, então, hormônios adipocinéticos, que promovem a concentração dos grânios. E hormônios expersores dos pigmentos, que promovem, então, a dispersão dos grânios. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Espero que tenha sido interessante.